Por falar em festa, por falar em música, o cantor Cisne Magal passou mal, minha gente, durante a apresentação e precisou de atendimento médico. Esse contatempo com ele ocorreu durante um show no SESI de São José dos Campos, na noite de ontem. Magal passou mal no meio do evento e foi atendido por uma ambulância nos bastidores, tá? Logo depois ele acalmou a plateia pelo microfone. Vamos ouvir. Eu quis pra homenagear vocês, São José, e me homenagear também. Agora, nesse momento, eu tô precisando, né? Vamos lá, vamos lá fazer esse final de show. Lindo, obrigado por tudo do fundo do meu coração. Eu espero que eu tenha até agora. Ele mora aqui. Um abraço pra Cisne Magal. Tive com ele outro dia no aeroporto. Um abraço, viu, Magal? Um abraço. Magali deve estar preocupada, hein? Magali, ele conheceu na TV aqui, hein? Era minha colega de trabalho. Segundo a assessoria do artista, ele teve um pico de pressão, mas não precisou ser hospitalizado. Está bem. Magal terminou o show cantando as músicas fora dos palcos. Nos bastidores, tá? Um abraço. Saúde pra Cisne Magal, esse querido. Estão fazendo um filme em homenagem a ele.